Salve pessoal, vocês estão bem? Espero que sim. Aqui é o Ferrestre, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre governo, certo? O apoio que os artistas podem dar a esse governo, ou não, dependendo da questão. E vamos falar também, agora que eu vi que o meu café, eu fiz só metade do café. E vamos falar também da questão dessas pseudo-milícias que estão surgindo, que até agora eram reivindicações, bá, 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 legítimas, não sei o que, já se tornaram atos meio antidemocráticos, e agora a verdade é que estão se tornando aí, praticamente, inícios de células, tá bom? A gente vai falar um pouquinho disso aí, segundo a experiência que eu tenho. Enquanto isso, eu vou tentar passar esse café direito, ficou frio, ficou horrível, mano. A vez café de máquina é pior do que qualquer coisa, né, gente? Pera aí, desculpa aí, que vocês sabem que eu não dito nada, o negócio é tudo um caos total, né? Bom, eu acho... Olha o barulho da máquina, agora vai. Agora vai. Bom, convido vocês pra tomar esse café. Eu acho que pra poder explicar a minha posição perante o governo, e a minha posição perante as candidaturas, as eleições, certo? Porque tem muita gente perguntando, pô, mas você é amigo do Boulos, você é próximo ali do Lula, você é próximo de um monte de candidatos que foi eleito, inclusive, e você já tem uma posição que ano que vem você quer ser oposição, papapá, né, a minha posição em alguns podcasts e tal. O que acontece é que, às vezes, a gente passa por esse tema muito rápido, e a gente acaba não trocando aquela ideia que é aqui no vlog, que é o olho por olho. Beleza? Então nós vamos falar um pouquinho disso. Antes, eu quero explicar por que dos meus pensamentos, não só como artista, né, como escritor e tal, como militante e tal, mas eu vou te explicar um pouquinho que, de repente, a minha origem, ela faz mais sentido, né, nas posições que eu tomo. Então, assim, eu sou um cara que eu comecei a fazer fanzine, eu nasci no Valo Velho, aqui do lado do Capão Redondo, mudei para o Capão Redondo, aqui com 3, 4 anos de idade, né, e fui morar dentro de uma área que hoje é chamada de invasão, né, ou ocupação, mas na época meu pai comprou um terreninho de um cara que tinha só cercado, né, dentro do jardim comercial. Mas para resumir a fita, para a gente não alongar muito, em 91 eu conheci a cultura dos fanzines, comecei a me envolver ali fazendo fanzine, 91 para 92, eu era, mano, moleque ainda, tá ligado? Em 95, quando eu vou estudar no Margarida Maria Alves, lá no Parque Independência, eu conheço o movimento punk de fato, né, começo a andar ali com as bandas extremamente irritante, conheço o Valo Velho, certo? E ali eu começo a pegar um pouco da ideologia que eu já tinha nos livros, que eu já estava lendo sobre isso, sobre Karl Marx e tal, mas eu não estava lendo com profundidade, e eu não tinha prática, né, eu não tinha vivência, né? Então ali eu fui viver a vivência mesmo ali do movimento punk, andar com os caras aí nos shows, frequentar os bares, né, mano? Frequentar os shows dentro dos bares, inclusive antes do fenômeno dos saraus, porque o sarau vai surgir ali para 99, 98, 99 para 2000, né? Então antes desse fenômeno dos saraus, já existiam os shows das bandas punks, né, dentro dos bairros como o Valo Velho, Parque Independência, Jardim Guarujá, e eu frequentei tudo isso e andei com todos esses caras. Ali eu pego a coisa do Faça Você Mesmo, e depois que eu vou desenvolver a onda sul, a ideia de ter uma marca de roupa, tá? Muito disso está registrado nesse livro aqui, ó, My Way, certo? Que é do Valo Velho, é o punk mais, assim, emblemático que tem aqui na Zona Sul, o cara que trouxe o anarcopunk para dentro da quebrada, que criou o movimento punk dentro da quebrada, junto com outros punks, claro, né, como a banda extremamente irritante, como Desordeiros, Desordeiros lá fora, né? Aqui teve outras bandas também. Então, aqui tem um resumo um pouquinho de como eu conheço o Valo Velho, e depois ele faz aqui no livro um, mano, isso aqui é um mestrado sobre a cultura punk na quebrada, porque, claro, a quebrada tinha que ter, né, uma origem punk diferente. Esse livro aqui está no www.undasul.com.br, só tem à venda lá, se você quiser comprar, compra no site da Unda Sul, tá bom? A gente vai deixar a descrição aí embaixo. Mas por que eu estou falando isso? Porque depois que eu insiro nesse meio, eu vou para o hip-hop logo depois, sei lá, 4, 5 anos depois, aí eu estou fazendo meus fanzines ainda, estou na militância ali com o movimento punk, e depois eu vou para o hip-hop. Depois de ir para o hip-hop, eu escrevo o Amanhecer, o Fortaleza da Desilusão, e o Capão Pecado. Enquanto eu escrevo esses livros, eu entro na Caros Amigos, tá? E tudo isso eu estou explicando para poder chegar no ponto de vista que eu tenho hoje. Quando eu entro na Caros Amigos, eu passo 10 anos escrevendo na revista Caros Amigos. Todos os meses. E a revista chegando na banca. Com isso eu tenho acesso a grandes jornalistas da época, como José Arbex Jr., Marilene Felinto, o próprio Sérgio de Souza, que era um dos donos da Caros Amigos, a Mariana Maral, certo? E vários outros, o Tiago Domenico, e vários outros jornalistas monstros, mano. Milton Severiano. Então ali eu tenho acesso a andar com esse pessoal, pelo menos na hora que eu vou entregar os textos, porque eu não tinha computador para mandar e-mail. Então eu fazia os textos à mão e ia lá entregar, certo? Então eu fiquei 10 anos em contato com esse pessoal. Nesses 10 anos eu desenvolvi essa militância. Então assim, você vê de 95 para cá, quantos anos tem, né? As minhas primeiras leituras com os fanzines, de 91 para cá. E a minha posição sempre foi mais próxima do anarquismo, certo? Sempre foi mais próxima do faça você mesmo, do que ser subserviente de governo, do que participar de gestão pública. Por isso que eu nunca me candidatei, não tenho envolvimento com político, não sou coligado a partido político de fato. E os políticos que eu tenho envolvimento são meus amigos, que eu fiz uma amizade com o Eduardo Suprici, porque é uma pessoa humana, é uma pessoa que se importa com o outro. Fiz uma amizade com o Boulos depois de um tempo, porque se importa com o outro. E outros políticos que eu não vejo só como políticos, mas como pessoas fundamentais para a periferia, fundamentais para as nossas lutas. Então, quando eu saio da casa dos amigos, eu escrevo esse livro aqui, Cronista de um Tempo Ruim. Esse livro aqui tem as crônicas da casa dos amigos, claro que não tem todas, beleza? Tem algumas crônicas. E ali eu deixo nítido os meus pontos de vista, sabe? A minha luta é pela militância, a minha luta pela quebrada, a minha luta pelo mundo artístico, que a gente faz parte, principalmente a cultura underground, que eu sempre tenho muito espaço aberto com underground, a cultura dos fanzines, do movimento, até da cultura do death metal também, não só do punk, né? Do black metal também, que eu gosto pra caralho, do green core, certo? Do red core também. Tudo isso eu estou dizendo, estou deixando claro por quê? Porque, rapa, tudo isso me trouxe um aprendizado, que a gente não deve ser lambibota de governo nenhum. E por isso que eu falei que eu vou ser oposição ao governo Lula. Ah, não vai ser oposição que eu vou ficar xingando o cara gratuitamente. Não! Nós vamos construir um governo legal, vamos trabalhar pra poder as pessoas ter inserção, as promessas de campanha serem realizadas, o corpo administrativo do governo ser bem feito. Da hora! Estou participando disso tudo. De todos os governos que a gente ajudou a eleger, ou pouco que a gente ajudou a eleger, a gente participou da construção também. Eu participei dos grupos de construção, eu fui lá fazer reuniões. Rapaz, de tanta reunião política que eu já participei, vocês não têm noção de tanto de vereador, de deputado, de senador que construiu o mandato aqui na quebrada que nem existia o nome e o mandato coletivo. E eu participei disso tudo. Mas oposição, eu quero dizer que o artista, ele tem que estar em oposição, ele tem que estar cobrando, certo? Isso é a minha vivência. Se não for a sua, não tem problema também. Não tem problema, entendeu? Mas eu sempre vejo um outro olhar. Eu acho que a gente tem que, agora conseguiu entrar no governo, conseguiu trabalhar, vamos trabalhar pra construir esses quatro anos, reconstruir o país, vamos trabalhar. Mas a observação que eu faço sempre do ponto de vista artístico é que o artista tem que ser discordante. Certo? O artista é um cara provocador. O artista é um cara que não tá bom pra ele e não tá bom pra ninguém. Sabe? É a minha visão. Ninguém é obrigado a concordar. Então, assim, a gente tá num momento que a gente tem que falar as coisas e depois ficar fazendo vários vídeos, explicando. Antigamente, a gente tinha que escrever, né? Inclusive, hoje eu já postei no Apoia-se, na minha campanha do Apoia-se, um texto sobre isso, né, mano? Um texto que eu fiz pra um livro sobre o começo disso. Agora a gente vai trocar o começo dessas células que estão se formando hoje. Agora, sobre esse papo aí das células, eu queria trocar uma ideia com vocês sobre isso. Depois a gente faz um outro vídeo maior, se vocês quiserem. Tá muito perigoso o que tá acontecendo. Esses ataques agora no Pará, certo? Santa Catarina, jogando até churrasqueira na Polícia Rodoviária Federal lá, o bagulho, o quebra-pó da porra. No Pará, não sei se vocês viram lá, os caras jogaram, deu até tiro na polícia. Então, assim, pra quem sabe de movimentos sociais, de movimentos populares, de discordância social, de desordem civil, pra quem vai estudando isso, né, como os livros Baderna, da editora que lançou há muito tempo atrás, né? Os caras lançaram essa coleção Baderna que era fantástica, explicava muita coisa. a gente vê já inícios de células. E essas células, depois, elas vão se organizando, rapaz. E isso vira uma milícia realmente, sabe, é uma coisa preocupante. Essas pessoas tão vivendo em bolhas, elas não tão vivendo mais em realidade. Essa realidade aqui não comove mais essas pessoas. Elas tão vivendo em bolhas. Ontem mesmo, eu estava conversando com várias pessoas ali, amigas minhas, tal, conhecidas, e eu fiquei besta, porque o tanto de fake news, ninguém sabe mais o que é a realidade. ninguém sabe mais o que é a realidade. Você está numa roda de conversa, as pessoas estão falando coisas absurdas. Não, diz que vai parar toda manhã por causa da contagem dos votos. Que contagem dos votos? Não, porque diz que é real a contagem. Não, não tem contagem dos votos. Não, porque o Alexandre Moraes falou tal coisa. Onde você viu isso? Eu vi no Google. Mas o Google não é fonte de informação segura. Quando você puxou isso no Google, o Google te jogou para onde? Não, mas as mídias não são confiáveis. Aí eu falo, então eu não tenho mais argumento. Se você não confia nas mídias, você confia no Google, aí eu já não tenho mais argumento. Então, é muito difícil, tá ligado? Você quebrar o argumento das pessoas que estão vivendo em bolhas. Não são só em bolhas, né? Do Instagram, do WhatsApp, não são só bolhas do Facebook, do YouTube, são tudo junto, mano. É tudo junto, as pessoas estão vivendo nisso aí. E vocês veem aí que os caras gritam que o Alexandre Moraes vai ser preso, que agora teve o ato patriótico, não sei o quê. essa loucura toda, mas no dia a dia isso é muito perigoso. E isso vai descambar para as células. Esse pessoal não vai ser desarticulado somente quando vim a Copa, que eu acredito que vai desarticular um monte das pessoas, mas elas não vão dissipar, porque elas não têm outra expectativa de vida. Entendeu? Então, eu queria deixar esse papo aqui aberto para a gente trocar. Tá bom, pessoal? É um papo muito sério. É um papo muito sério que ultrapassa o governo, ultrapassa a eleição, ultrapassa a candidatura e ela vai para uma coisa que o Brasil até então não tinha. Que é essa divisão de células e até formação de milícias paramilitares, sabe? Tudo isso tende a ir para armas, patriotismo, ufanismo, né? Agregação de pessoas que não têm os valores voltados para o próximo, que estão numa causa ali, praticamente, numa seita, numa religião. Isso é muito perigoso e a gente tem que falar mais nisso. é sobre isso que a gente tem que combater, é sobre isso que a gente tem que fazer vídeo, lutar, tá ligado? Para tentar passar informação para essas pessoas. Na questão do governo, ah, foi eleito, beleza, agora a gente tem que ser o quê? Na minha opinião, oposição. Oposição para cobrar, não é oposição para ficar tumultando em cima do governo, como a gente tumultou em cima do Bolsonaro, que é um lixo, é um fascistóide. Mas, oposição para cobrar. O artista, ele tem que ser livre, ele tem que ser independente. Quando eu fui engajar na campanha, quando eu fui engajar na luta em prol de alguns candidatos, não pedi recibo e não pedi troca de favor. Sou bem livre para poder falar o que eu quiser e principalmente para tumultuar a campanha do cara se ele não cumprir o que ele faz. Tá bom? Acho que política é isso. Você tem a liberdade de cobrar. Se não deu a sua volta, vai lá e cobra também. Tá bom? Mas vamos construir mandato coletivo juntos, vamos construir. A ideia é construir, mas se eu tiver que me explicar que eu sou o cara da construção, aí nós estamos fudidos. Ou que vocês que estão comigo aqui no canal são pessoas de construção, aí nós estamos fudidos. Certo? Por último, eu quero agradecer a todos vocês aí que têm encampado a nossa luta. Beleza? Não apoia-se, não apoia-se do Interferência, não me apoia-se aqui, que estão viralizando esse vlog para todo lugar. Até eu recebo esse vlog aqui, pedaço do vlog. Então, muito obrigado. Tá bom? E dizer que a gente está lançando Menino Larva, agora do Pedro Mancini, pela nossa editora Comic Zone. Certo? Olha o Pedro Mancini aí. Está saindo Menino Larva, formatinho, capa mole, como algumas pessoas pediram capa mole. Ah, vocês só lançam capa dura. Então, capa mole aí para vocês. E não esqueçam dos livros que eu apresentei aqui também. Estão no site da Unda Sul, www.undasul.com.br. Tá bom? É a nossa forma de vender o livro aí e não estar sobrevivendo nessa batalha toda. Um grande abraço para vocês, pessoal.